Fala galera, eu sou o Felipe Zanvardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é uma novidade irada que a GoHoller está fazendo no Instagram dela Você quer ganhar esse patins da Rondar de Três Rodas? É exatamente esse setup que eu uso nos vídeos aqui do canal Patins Rondar School, o 2019 E aí você tem a chance de ganhar esse patins Como? Você vai acessar no Instagram, arroba GoHoller E você vai ver todas as regras lá na publicação Desafio de Urbano Mas basicamente é, você vai ter que fazer um vídeo de até um minuto Postar no seu Instagram, seguir a GoHoller, a Rondar E aí nós vamos ver a sua criatividade, nível técnico O melhor vídeo de Urbano, de Desafio Urbano Vai ganhar esse patins Rondar e um kit da GoHoller Cara, é sensacional Sensacional, imagina Você já gosta de gravar vidinho Pá, você vai chegar lá Vai gravar um vídeo de um minuto Irado Várias coisas legais de Urbano E vai concorrer, ó O campeão vai ganhar esse patins de Três Rodas Irado E é isso galera O vídeo de sexta-feira Que vocês estão assistindo agora Foi apenas um recado para falar dessa novidade irada que a GoHoller está fazendo Então não se esqueça Precisou da gente? GoHoller.com.br Mas o mais importante no momento Chama a gente no WhatsApp Vem trocar ideia com a gente E eu quero ver todo mundo participando Vale dizer para vocês que na descrição desse vídeo Tem o link para a publicação do Instagram da GoHoller E as regras Fechou galera? Não deixem de participar E avisem todos os seus amigos Fechou? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que vai ser terça-feira Às 10 da manhã Até lá